Anjo me diz como chegar a você Pra qual cena posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez meus olhos cerquem ao sol Mais uma noite cai o que fazer Tudo faz sim pra você Beijos de mel Pra que me deste o teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisa soltar Que eu estou morrendo E faça um sinal Que isso não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Anjo me diz Que isso não é real E aí